É difícil, neste momento, com tudo isto que está a passar, a atual situação do clube, assim como todos os outros clubes dos estritais, estão a atravessar uma dificuldade terrível. Sabíamos que tudo isto, a situação do Covid, iria afetar os clubes, mas nunca desta forma. Acho que os clubes, neste momento, estão a atravessar uma dificuldade terrível, visto que basta a não entrada dos adeptos ao Municipal da Boa Vista, o que nos dará um prejuízo enorme, assim como todos aqueles que, de uma forma ou de outra, ajudariam o clube, neste momento não o podem fazer, ou fazem-no, mas com restrições, porque não sabem de que forma nós podemos promovê-los. É a mesma coisa que nós estamos a pedir uma empresa para nos ajudar e eles perguntam-nos como vamos fazê-lo. E nós não temos grande forma de o fazer. Tentamos inovar, tentamos melhorar, tentamos, de uma certa forma, até através das redes sociais, dos Facebooks e essas páginas, divulgar aos nossos patrocinadores e colaboradores. Mas, neste momento, é-nos difícil, mesmo muito difícil, eu acho que nem nos piores momentos imaginaria uma situação destas para o clube, pelo mundo do clube, o Sporting Club Ivense, não esperaria tal, neste momento, que estivesse a acontecer uma dificuldade terrível em angariarmos fundos, em angariarmos formas de sobrevivência do clube. O Sporting Club Ivense, sendo o campeonato principal da Associação Estadual da Lei, no campeonato de SAC, um campeonato que começou a arrancar por arrancar, lá conseguiu, mas como todas as restrições, o Ivense fez alguns jogos, parou, e se pergunto, e é uma pergunta que se tem que colocar, face a dificuldades, porque não há patrocinadores, não há receitas, o clube sente a dificuldade, porque o orçamento também acaba por... É claro que sim. Nós temos os nossos atletas, nós temos os nossos compromissos, nós comprometemos-nos a ajudá-los pelas mesmas ajudas de custo, que é o mínimo que podemos fazer. Naturalmente, que sem entradas de dinheiro e só saídas, nenhum clube consegue sobreviver. E é isso que nós nos debatemos, e eu, como presidente, muito sinceramente, não me revejo numa situação destas. Eu revejo-me todos os dias a tentar arranjar formas do clube sobreviver, mas não vejo as pessoas a deixarem o clube a ir ao abismo e não estarem a ver que isto não tem condições do clube continuar a jogar, do campeonato continuar a andar para a frente, nestas condições que são... Eu acho que não existem condições piores que estas. É a gente saber que vai para um jogo sem saber em que condições nos encontramos, sem saber com o que é que nos vamos debater, sem saber se hoje e amanhã estamos a afetar as nossas famílias. A famílias dos nossos diretores, que é muito importante também, as famílias dos nossos jogadores, os seus próprios empregos podem estar em risco, e parámos, os jogadores não são máquinas. Passados 15 dias temos de voltar à competição. Eu disse parámos, mas os jogadores querem receber as suas ajudas de custo. E eu pergunto como é que os clubes conseguem sobreviver nestas condições também. Eu acho que por ser presidente da associação, já deveria ter pensado nisto há muito tempo. Acho que já deveria ter protegido os clubes. Os clubes são... A associação diz que a associação são os clubes. E eu pergunto, neste momento, o que é que a associação está a fazer para proteger os clubes. Isto poderá, com esta situação, e falando dos clubes, isto poderá ser, digamos, poderá aniquilar os clubes porque não têm as condições, e não havendo receitas, como é que vão se preocuparmos? Eu não tenho a menor dúvida que isto é caminhar para o abismo. Porque a gente está a dar tudo o que tem hoje, mas vamos ter que o pagar amanhã. Não adianta estarmos aqui a tapar o sol com a peneira, porque nós a estar a investir hoje o que temos e o que não temos, hoje e amanhã vamos ficar a zero. E não vamos estar aqui a dizer, ok, amanhã vamos estar melhor, não vamos estar melhor. Na próxima época vamos estar piores. Eu acho que isto já devia ter terminado e pensar no que é que devemos fazer numa próxima época e preparar as coisas atempadamente. Não é pensar esta época e hoje de amanhã vamos ver o que é que vamos fazer. Não, estamos a caminhar todos para o abismo. E hoje de amanhã vamos sentir na pele o que estamos a fazer hoje e o que estamos a investir hoje. O que estamos a investir sem fundo. Sem fundo, é a mesma coisa que nós estamos a investir num campeonato que não sabemos se existem subidas. Sabemos que existem subidas, também não sabemos. Portanto, nós estamos a gastar dinheiro. Nós estamos a investir num campeonato para inovar, para dar uma visibilidade aos nossos patrocinadores. Nós estamos a investir num campeonato sem sabermos porquê, neste momento. Já para ver o que falam nisso, o campeonato para o frio é esta pandemia, o Covid-19. Credica que ele possa ser reatar a qualquer momento? Acho que reatar, neste momento, será aniquilar os clubes de vez. Não podem continuar com esta competição. Não podem voltar ao campeonato. Não faz sentido nós voltar ao campeonato sem testes. Não faz sentido nós ajudarmos a propagar, neste momento, a pandemia. Se estamos todos a lutar de forma a que combatê-la, não podemos nós, associação distrital, clubes, pactuar com a situação destas. Neste momento, o importante é terminar e ver a melhor forma de combater todos juntos a pandemia e num próximo campeonato, então, a gente poder contar com os nossos adeptos, que são esses que nos ajudam e muito. E não faz sentido um campeonato sem adeptos, que é mesmo assim. Não faz sentido um campeonato sem adeptos. Todas, até hoje, de uma associação. Não faz sentido. Para isso que eu lhe queria perguntar, em relação a uma sintonia entre os clubes e a própria associação liderada por Arménio Pinho. Arménio Pinho. Pinho. Pinho, desculpa. Nós tentámos clubes desde o início da época para minimizar os custos. A associação que minimizou aqui foi a retirada da GNR dos estádios e a gente colaborar com os nossos PSS. Foi a única ajuda que eu vejo até hoje que a associação nos deu. Pelo que eu me dou a entender, também vai existir uma ajuda da Federação Portuguesa de Futebol para os clubes tritais, no qual, e eu pergunto se isto ajuda, no qual serão 15 mil euros para a Associação Futebol de Aveiro distribuir pelos clubes trital que representam, que dará uma média de 500 euros para o clube. E eu pergunto o que é que 500 euros nos vai resolver ao que fizemos até hoje, ao que os prejuízos que nos têm dado até hoje. 500 euros não dá para nós fazer os testes aos nossos sénios. Mas agora, o clube não está a treinar? Não. Neste momento o clube não está a treinar. Toda a gente está interessada, ou pelo menos todas as associações que eu vejo estão interessadas a que os clubes voltem a competir. E eu pergunto se os atletas são máquinas. Os atletas não são máquinas. Os atletas pararam, vão ter que readquirir a condição física, vão ter que voltar às condições físicas que são normais ou que se pedem para que um atleta possa competir. Porque se um atleta começar a competir nesta altura, vão começar a ter lesões e vão começar... Além dos prejuízos que estão nos clubes, nós vamos ter que ainda pagar mais para os seguros, tratar dos nossos atletas. Eu não me revejo numa situação destas por os meus atletas a jogar passado uma semana. Quem para um mês, um mês e meio, pelo menos, vai ter que treinar 15 dias a 3 semanas, para depois voltar à competição. Se estamos a pensar voltar em Abril, eu pergunto quando é que nós vamos voltar à competição, visto que tem que terminar em Julho. Há condições? Vamos fazer 70% do campeonato? Vamos ser as equipas com 70% do campeonato realizado? Mas eu pergunto aí também, que verdade esportiva existe nisto? Que não existe verdade esportiva neste momento? Mas, e continuando com essa situação, minha pergunta é esta. Houve atletas que acabaram de sair do campeonato? Claro que sim. Existem atletas que têm, além deles próprios serem doentes de risco, que alguns podem ter os diabetes, outros têm outras situações, também têm as suas famílias em casa, e os seus pais, ou com quem eles estão diariamente, também têm problemas. E eles não vão arriscar por meia dúzia de gestões, que é mesmo assim, por a família toda em risco. E eu estarei do lado deles, e vou estar sempre do lado deles, quando eles tomem essa decisão. Eu não vou, o que é que eu lhes vou prometer, o que é que eu lhes posso dar? Nada. Portanto, o que lhe devíamos dar, e o que lhe podíamos prometer, que seriam os testes médicos, não existem. Portanto, vou-lhes prometer o quê? Prometê-los cumprir? Vou cumprir sempre com eles, na íntegra. O que lhe prometer, vou cumprir sempre. Agora, prometer o que não posso fazer? Não vou prometer. Se eles tiverem que tomar essa decisão, eu vou apoiá-los. Vou apoiá-los porque não é justo eles estarem a ser cobaias de tudo isto. Nós não podemos pactuar com a situação deste. Nestes moldes, nenhum presidente deveria estar com a ideia de continuar num campeonato deste. Tem que parar. Vamos ver o que é que podemos melhorar na próxima época. Só assim, podemos salvaguardar os nossos atletas, as nossas famílias e os nossos trabalhos, porque eles também dependem muito do trabalho que têm no dia a dia. Um dos mais prejudicados é a promoção, porque cerca de 170 mil atletas no país deixaram de treinar. Aqui também não foi na abrega. O que é que tem a dizer sobre isso? É frustrante. É frustrante para um presidente estar a ver aquele estádio vazio diariamente. Acho que a nossa formação, são os nossos olhos, acho que a alegria está ali. O que a gente vê é aquela reverência, aquela vontade, que também eu já passei por isso. Acho que a gente chega ali e vê aquele estádio vazio, vê essa informação. Acho que não vale... Até nós próprios diretores temos vontade de desistir. Não temos vontade. Chegamos ali, vemos um clube vazio, um barco muito grande, que a gente não sabe como é que há de resolver toda essa situação. E realmente os nossos atletas da formação, nós também não podemos estar a colocá-los em risco. Sem dúvida alguma, quando me falaram se deveríamos continuar mediante a situação que estava, a minha primeira ideia foi vamos parar e vamos, que é que isto vai dar então depois. Quando houver condições, vamos tentar retomar aqueles que vão retomar, porque eu acredito que isto já nunca mais vai ser a mesma coisa. Os motivos vão ser sempre os que eu vou frisar. Acho que é o clube do meu coração. Não há explicação para todo esse amor que a gente sente ao clube. Fazemos porque gostamos. Nunca nos foi imposto, mas muito sinceramente, às vezes a gente pensa se valerá tudo a pena. Porque ninguém está à espera de louvores, mas também não estamos à espera de que nos ataquem, de certa forma, numa situação em que o clube está já fragilizado. E eu que muito, hoje, posso agradecer ao meu diretor e a todos aqueles que me ajudaram, porque realmente são homens incansáveis. Eu tenho uma direção de pessoas, eu não vou dizer que são muitas, mas são os melhores. São os melhores, eu não tenho a menor dúvida. E o que eu sinto, eles também o sentem, senão não estavam aqui até hoje nestas condições que nós temos. Regressei ao clube com um problema gravíssimo a nível financeiro. Neste momento o clube está estável, mas está atravessando uma dificuldade terrível, porque não sabemos como nos havemos de mexer para melhorá-lo. Porque jamais sairei daqui com uma dívida no clube, assim como os meus atletas podem ter a certeza, e eu já o frisei, o clube, quando eu sair daqui, vai ficar com dívida zero. Eu que pretendo, mas agora também não quero um clube, nem pretendo continuar num clube, a trabalhar nestes moldes. Não me revejo, vou falar com a minha direção, no que devemos e teremos que fazer, se devemos eventualmente até continuar, porque eu não me revejo numa situação destas a trabalhar num clube, que neste momento a própria associação não está a criar condições para os clubes estarem a disputar o campeonato. Já agora, com a estabilidade financeira, eu pergunto qual é o orçamento do Pai Vence para esta época, que é já na Corpo. Exatamente, e é esse que tem e terá um compromisso enquanto os jogadores estiverem aqui no clube. O Pai Vence terá um orçamento neste momento a rondar os 4 mil e poucos euros, porque já reduzimos cerca de mil euros, eu até digo cerca de mil euros ao plantel, pelas desistências, por saídas de atletas, já reduzimos mil euros ao plantel. Agora, se tudo isto for para continuar, naturalmente que o Pai Vence terá que fazer uma gestão totalmente diferente. O Pai Vence poderá trabalhar nestes moldes quando tudo está dentro do normal. Quando tudo sai dentro deste normal que a gente diz previsto, naturalmente terá que trabalhar noutras condições, e foi isso que a gente já criou uma assembleia extraordinária para debater uma situação do clube, para ver realmente o que é que poderemos e devemos fazer. E se ele continuar a trabalhar, a fazer um campeonato nestas condições, claro que vai ter que aderir muito mais ao orçamento que temos até hoje, para poder cumprir. E se o orçamento, grande parte vai da Câmara e a Câmara tem ajudado o curso? A Câmara tem sido uma grande ajuda, naturalmente que tem sido, sem dúvida alguma. Ainda há pouco nos sentámos com o seu vereador do desporto, no qual se disponibilizou completamente para ver a situação do clube e do que é que poderíamos eventualmente melhorar, ou ver uma forma de resolver toda esta dificuldade que o clube está a atravessar. E ele predispôs-se prontamente a ver a situação do clube e a ajudar o clube, caso fosse preciso, assim como eu lhe disse, se precisar. Se o clube não precisar, eu jamais irei à Câmara para pedir ajuda quando o clube não precisa. Farei porque realmente necessito, se não o precisar, não o farei. É uma forma de eu trabalhar, nunca vou massacrar, nem andar sempre constantemente na Câmara Municipal a pedir uma ajuda quando não o preciso. Só se a precisar mesmo, é que pedirei mais à Câmara, porque a Câmara Municipal já ajuda e muito o suporte em clube é esse. No ano em que o Pai Grande completa 79 anos de existência, eu pergunto-me qual era a prenda que gostaria de oferecer? Acho que neste momento a maior prenda é que tudo isto passasse, tudo isto fosse ultrapassado, e que a gente voltasse a ter os nossos adeptos no Estado, e que tudo voltasse dentro da normalidade, que já sabemos que nunca vai ser o mesmo, mas dentro daquela que a gente pensaria, no mínimo, ter que serão os nossos adeptos lá e a nossa formação a treinar neste momento. Tchau!